Olá pessoal, urgente, se puderem entrar aqui agora, urgente pessoal, o Fachin acaba de anular todas as condenações do presidente Lula relacionadas à operação da Lava Jato. É isso, volto a repetir, as pessoas estão entrando. Agora, Fachin anula todas as condenações de Lula relacionadas à operação Lava Jato. Pessoal, com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Eu fui informado dessa decisão agora, eu não sei explicar ainda as razões que fundamentam a decisão do Fachin, mas o fato é que é uma grande decisão. Todas as condenações do Lula relacionadas com a operação Lava Jato, leia-se, triplex, e leia-se caso de Atibaia, estão anuladas pelo ministro Fachin. Com a decisão, volto a dizer, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Estão anulados os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Aqui a informação do G1 diz o seguinte, agora os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Pessoal, isso aqui muda tudo no país. A gente viu agora uma pesquisa nesse final de semana que dizia de forma clara que o presidente Lula estaria na frente do Bolsonaro. Ele teria 50% dos eleitores brasileiros dizendo que iriam votar nele ou poderiam votar nele. O Bolsonaro bem atrás, com algo em torno de 38%. Então, esse é um fato, no meio de uma crise violentíssima que a gente enfrenta no país, agora volta com força o nome do Lula, como candidato a presidente da República, trazendo novamente esperança para esse nosso povo. A gente sabia, pessoal, estava para se discutir a imparcialidade ou parcialidade do juiz Sérgio Moro naquele caso do triplex. Estava muito claro para a gente que já tinha uma maioria para dizer que o Moro, de fato, não foi um juiz imparcial. O Moro atuou em conjunto o tempo todo com os procuradores para condenar o presidente Lula e tirar ele do processo eleitoral. Só que tinha um debate ali que se dizia Ah, não, nós estamos discutindo isso só no caso do triplex. Para mim, seria um absurdo. Porque o Moro atuou também no caso de Atibaia. Mas eles estavam... Tinha uma tese aí de tentar dizer que o Moro foi um juiz parcial de anular a sentença do caso do triplex, mas estavam querendo deixar o de Atibaia para, novamente, impedir o Lula de ser candidato a presidente da República. Agora não, pessoal. Agora é uma reviravolta. Eu queria que você abrisse aqui de novo. É uma reviravolta essa decisão. Hoje, o que eu posso dizer nesse momento é que hoje, nesse instante que eu estou falando para vocês, o Lula está com os direitos políticos e volta a ser elegível. Isso não é qualquer coisa. É claro que tem esse processo. A Lava Jato foi desmascarada. A gente sabe tudo que está acontecendo. A desmoralização desse processo que condenou o presidente Lula é enorme. Agora, não deixa de ser surpreendente aqui, vindo o ministro Fachin, uma decisão como essa. Eu não sei o que ele vai alegar. É claro que a gente sabe que desde o começo houve uma violação do princípio do juiz natural. O Lula não era para ter sido julgado em Curitiba. Eu não sei se foi esse os argumentos oferecidos pelo ministro Fachin. Agora, é uma decisão que muda tudo. É uma reviravolta daquela, gente, que muda tudo. Eu estou muito feliz. A gente volta a ter esperança nesse país, porque o presidente Lula é a pessoa que fala com esse Brasil que está completamente esquecido. Ele fala no coração de muita gente. as pessoas lembram do legado do presidente Lula. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que jogar isso nas redes. É uma virada. Vamos botar Lula lá em cima nas redes nesse momento. Eu estou muito feliz. Eu volto a ter esperança nesse país, porque a gente está vendo a quantidade de sofrimento, a pobreza existindo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, os estaleiros, os empregos da indústria naval, tudo foi destruído. E a gente sabe que foi destruído por um processo claramente político. A Lava Jato foi uma peça que funcionou e atuou politicamente para impedir o Lula de ser eleito presidente da república, quando o Lula liderava todas as pesquisas. Então, foi aquele processo. Eles deram esse golpe, pessoal. Afastaram a presidenta Dilma, prenderam o presidente Lula para mudar o modelo econômico, para aumentar a exploração do povo trabalhador. Olha, para você que está entrando aí agora, eu quero repetir. Eu estou aqui, inclusive, meio assustado com essa notícia, mas eu fiz questão de entrar imediatamente. Assustado? Eu acho que o tema não é assustado. Eu estou emocionado por essa decisão, porque a decisão é essa, pessoal. Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Operação Lava Jato. Essa é a decisão. Saiu agora, nós estamos 15h51. Eu estou aqui com as matérias dos jornais todas aqui, 15h37. É uma decisão de 10, 15 minutos atrás. E que eu acho que vai ter um efeito político. Tem outra matéria aqui. E eu vou lendo, pesquiso outras matérias aqui. Vamos falar um pouco da repercussão disso. Mas eu acho que isso aqui vai ter um impacto político gigantesco. Eu acho que fica muito difícil, depois de uma decisão do Fachin como essa. Porque, volto a dizer, hoje, nesse momento que eu falo com vocês, Lula está com os direitos políticos recuperados. Lula pode disputar uma eleição. Não. Fica muito difícil. E aí vai ficar muito difícil para o Supremo analisar, quando for analisar a suspeição do Moro, dizer que é só referente ao caso do Triplex. Não pode. Está tudo anulado. E todo mundo sabe, a desmoralização que eu volto a dizer, do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato, é grande. Com a divulgação de todas aquelas conversas. Eu acho que vai ser muito difícil eles acharem o jeito, agora, de retirarem os direitos políticos do presidente Lula. Fica mais difícil deles inventarem uma peripécie, algum tipo de armação, para tirar os direitos políticos do Lula. É uma vitória muito importante. Eu acho que esse é um fato político importantíssimo. A surpresa para nós é que vem de uma decisão do Fachin. Fachin foi uma pessoa que atuou o tempo inteiro junto da Lava Jato. Eu espero que alguma coisa tenha acontecido. Um certo remorso com o que está acontecendo com o país. Eu acho que pode ter havido alguma coisa, uma culpa com o que está acontecendo no país. Porque o Fachin foi aliado dessa turma da Lava Jato desde o começo. E agora ele disse que estão anuladas as condenações do Lula. Eu acho que a argumentação aqui, com certeza, deve estar ligada à discussão sobre o juiz natural. O Lula não era para ter sido julgado lá em Curitiba. Mas o fato, pessoal, é que a gente tem uma notícia agora. Isso aqui vai ser uma bomba na política. Isso aqui é uma bomba na política. O Lula poder ser candidato. Eu acho que nós temos que falar com todo o nosso povo. Eu acho que vai ter uma situação em que vai existir novamente esperança de que o Brasil volte para um outro caminho. Porque eu adoro o Haddad, pessoal. Gosto muito do Haddad. O Haddad fez uma bela campanha de presidente da República. Mas a gente sabe que Lula, candidato, nós vamos com muito mais força. Porque Lula é aquilo que eu falo, pessoal. Quando eu vou em algum lugar aqui, em alguma favela do Rio de Janeiro, as pessoas vêm e dizem que na época do Lula era diferente. Eu tinha dinheiro para comprar alimentos, para fazer um churrasco no final de semana. Eu tinha emprego. O salário era melhor. Tinha reajuste do salário mínimo todo ano, acima da inflação. Então, pessoal, tem mais gente entrando aqui. Volto, eu estou repetindo, porque eu estou comentando aqui a decisão do Fachin, que anulou todas as condenações relacionadas à Operação Lava Jato. Acabou de sair um plantão, me falaram aqui agora, da Globo, mostrando essa decisão. Porque não tem por isso. Isso aqui é um terremoto na política. É um terremoto na política. Aqui eu volto a dizer, eu acho que vai ter essa decisão, pode trazer novamente aos brasileiros que estão sofridos, que estão desesperançados, a voltar a acreditar no futuro do país, pessoal. É Lula. Vai ser Lula que vai novamente unificar esse país, passar esperança. A esperança pode vencer o medo de novo. A esperança. Vocês lembram que foi esse o slogan que levou o Lula à vitória? A esperança vem sendo o medo. Eu acho que é isso que nós temos nesse momento. Eu, pessoal, nós todos ficamos juntos. Eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui dizendo o seguinte, olha, e agora? Eles podem arrumar um jeito de retirar os direitos políticos do Lula. Eu acho que fica muito difícil. O Lula recuperou a partir dessa decisão. Eu acho que fica difícil porque no Supremo Tribunal Federal, o juiz Sérgio Moro já estava desmoralizado. A operação Lava Jato estava desmoralizada. Vocês estão vendo uma repercussão na imprensa mundial. O The New York Times. Uma matéria agora, há uns cinco dias atrás, falando disso. Falando que a Lava Jato destruiu o país, que foi feita para prender o Lula, para retirar o Lula do processo eleitoral. Então, essa decisão acontece num momento em que o mundo está perplexo com o que está acontecendo aqui no Brasil. Existe um medo de todo mundo em que o Brasil virá o celeiro em relação a novas variantes, a novas cepas desse vírus. O mundo está assustado. O Brasil, o desgoverno do Bolsonaro, pode atrapalhar a recuperação do mundo. O Bolsonaro está fazendo um desastre aqui interno, mas o Bolsonaro está conseguindo impactar o mundo com a sua incompetência, com a sua visão tosca, com o seu negacionismo. E agora, pessoal, eu acho que isso tudo está junto, tá? Uma decisão como essa, do Fachin, que sempre foi um aliado da Lava Jato, tomar uma decisão como essa, é porque a situação aqui no Brasil mudou e a situação no mundo mudou. E eu acho que tem alguns setores que começam a perceber que para derrotar Bolsonaro, só o Lula mesmo. Então, eu quero lembrar a vocês, pessoal, que há quatro dias atrás, fez cinco anos daquela condução coercitiva do presidente Lula, feita pelo Muro. Eu era senador da República, lembro que fui a São Paulo, fizeram todo aquele estardalhaço, a morte da Marisa, para mim, teve muito a ver com aquilo. Teve muito a ver com aquilo, teve muito a ver com a cobertura midiática feita pela TV Globo, em cima do nome da primeira, da Marisa Letícia. Conversa, diálogos da Marisa com seus filhos, com seus familiares. Houve todo aquele processo para derrotar o PT. Eles fizeram barbaridades, rasgaram a Constituição, tiraram uma mulher honesta da presidência da República, a Dilma Rousseff, prenderam o Lula e destruíram o país, porque a consequência do Lula é a destruição do país. Pessoal, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui. Vamos ver agora os desdobramentos de tudo isso. O fato é que as condenações de Lula, referente a três processos, o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e também o Instituto Lula estão anuladas. Os processos, segundo fala aqui essa matéria de João, tenta ver outras matérias e a repercussão para o comentário. Para aquilo. Diz que os processos vão para a Justiça Federal do Distrito Federal. Então vamos ver o que acontece aí e caberá à Justiça Federal do Distrito Federal dizer o que pode ou não ser aproveitado ou validado desses casos. O fato é que isso aqui incendeia também o Supremo Tribunal Federal, que era onde a gente viu o grande desgaste dessa operação Lava Jato e das ações do juiz Sérgio Moro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, já tinha uma maioria para dizer que o Moro foi um juiz que não agiu com imparcialidade. Ou seja, declarar a suspeição e anular as condenações. Só que tem gente ali, eu quero chamar a atenção disso, teve algumas declarações de alguns ministros do STF, não, isso se refere apenas ao caso do triplex. Então tinha uma tese que era o seguinte, olha, vamos declarar Moro suspeito, anular a condenação, mas só no caso do triplex. Aí ficaria o caso do sítio de Atibaia, que o Lula foi condenado em segunda instância. Ou seja, o Lula continuaria inelegível. Com isso, agora eu acho que cai tudo. Eu acho que a partir dessa decisão do Fachin, só cabe a segunda turma agora do Supremo Tribunal Federal, julgar logo a suspeição do Moro, mas não só para o caso do triplex, para tudo. Se o Moro foi suspeito no caso do triplex, por que não foi no de Atibaia? Claro que foi. Olha, aqui tem muita gente falando, Márcia Lima dizendo Lula livre sempre, saiu agora no 247 a matéria, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nessa segunda-feira as condenações contra o ex-presidente Lula, referentes ao triplex de Guarujá e ao sítio de Atibaia. Eu não estou conseguindo puxar isso aqui, mas sim. Aí continua, ele concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem o Lula, o do triplex, o sítio de Atibaia e do Instituto Lula e o de doações para o mesmo Instituto. Na decisão, Fachin declara nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra o Lula. Isso aqui, pessoal, se ele vai mandar para a Justiça Federal do Distrito Federal, vai ter que começar do início, antes do recebimento da denúncia. É uma decisão muito contundente. O habeas corpus, agora contemplado por Fachin, foi apresentado pelos advogados Cristiano Zanin, Valesca, Martins, que eu quero cumprimentar, em 3 de novembro de 2020. Com a decisão do ministro do STF, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Todo o cenário político muda agora com a decisão. Aí tem aqui a matéria do Jota. O Jota, vocês sabem que é um canal do mundo jurídico. Bota atenção, o ministro Edson Fachin anula todos os atos processuais em processo envolvendo o ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba. O ex-presidente fica assim, elegível, elegível, segundo a lei da ficha língua. Pessoal, isso aqui, para mim, ele vai remeter para a Justiça Federal e o Distrito Federal. Na minha avaliação, isso aqui, na Justiça Federal, o processo tem que vir do começo. Ele teria que ser denunciado, apresentar defesas. Eu estou muito feliz aqui, porque eu acho que é uma virada muito grande, gente. Eu confesso a vocês que eu estou emocionado, porque até a gente que está na luta política o tempo inteiro, às vezes, fica com falta de esperança com o que estava acontecendo, com o temor dessa reeleição. Uma reeleição do Bolsonaro seria um desastre para o país, e o país não aguenta oito anos. Isso é destruição, morte, é a necropolítica. E agora, eu fico com essa esperança que todo brasileiro tem nesse momento. Olha, Kennedy Alencar aqui, eu quero ler aqui a análise do Kennedy Alencar, Fachin devolve Lula o jogo e tenta salvar o que restou da Lava Jato. A Glaze Hoffman diz, estamos aguardando a análise jurídica da decisão do ministro Fachin, que reconheceu com cinco anos de atraso que Sérgio Moro nunca poderia ter julgado. A Glaze tem razão falar cinco anos de atraso, mas gente, eu estou feliz demais. Mesmo com atraso, eu estou feliz, porque eu acho que é um fato político gigantesco, entendeu? Agora, é aquilo que a Glaze diz. A gente sabia desde o começo. Na época, a Lava Jato estava embalada à defesa da Rede Globo e todo mundo falava, olha, o princípio do juiz natural, o Lula não podia ter sido julgado lá em Curitiba. não podia ter sido julgado lá em Curitiba, porque o que acusavam, eles primeiro acusavam que foi desvio da Petrobras, depois eles tiraram isso que não tinham provas. Eles tentaram ligar no início a compra, corrupção na Petrobras com a compra do Triplex, para justificar o fato de estar em Curitiba. depois, depois era tão frágil essa ligação que o Deltan Dallagnol naquele momento tirou isso. Então, o Lula, e foi um caso atípico, para você ter corrupção, você tinha que ligar uma coisa ou outra. Eles tiraram, porque não tinha prova nenhuma de nada da Petrobras. Se tiraram, claramente, fica, não podia ter sido julgado em Curitiba, porque em Curitiba estavam os casos ligados à Petrobras. o caso Triplex do Lula não teve isso, do Cic de Atibaia também não teve isso. Então, eu acho que foi em cima disso que o Fachin tomou essa decisão. Olha, eu quero aqui ler o jornalista Kennedy Alencar, que eu considero uma pessoa que consegue fazer boas análises políticas e começa a dizer o seguinte, ao tirar competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, para julgar o ex-presidente Lula, o ministro do STF, Edson Vaquim, anula todos os atos processuais em relação ao petista. Ou seja, de balaiada, anula duas sentenças, apartamento do Guarujá e sítio de Atibaia e uma denúncia, terreno do Aldebrecht para o Instituto Lula. A decisão devolve Lula ao jogo político, pois ele volta a ser ficha limpa e estará livre para concorrer a presidência em 2022, se não tiver outra condenação em segunda instância até lá. O efeito é politicamente poderoso, pois evidencia a parcialidade no tratamento de Lula por Sérgio Moro. Será muito difícil que Lula não esteja na cédula eleitoral do ano que vem. Olha, vou reler esse trecho aqui, do Kennedy Alencar. Será muito difícil que Lula não esteja na cédula eleitoral do ano que vem. Olha que coisa, pessoal. Como o Brasil não é para amadores, Fachin tenta salvar o que restou da Lava Jato, que vem se enfraquecendo com a exposição das lambanças de Moro, Dallagnol e companhia ao corromperem o processo judicial. Se são nulos os atos de Moro, não é necessário mais julgar a sua suspeição, algo que estava pendente da segunda turma do STF. Olha isso aqui, na opinião do Kennedy Alencar, aquele julgamento sobre a suspeição do Moro não é mais necessário. Ela, a suspeição, é mais do que evidente com a decisão de Fachin, que tenta isolar o caso do ex-presidente dos demais julgados por Moro. O ministro do STF viu que iria perder no julgamento da suspeição de Moro e aceitou um pedido de nulidade da competência da 13ª Vara Federal feita pela defesa de Lula. Fachin se reposicionou, digamos assim, tenta salvar a própria pele e da turma que trocou aquelas mensagens no Telegram. Olha, eu concordo com a análise do Kendi Alencar, mas eu volto a dizer que iria chamar atenção. Eu acho que essa decisão do Fachin é muito importante, porque eu tinha medo do Supremo Tribunal Federal declarar a suspeição do Moro apenas no caso do Triplex. Esse era meu receio. Eu estava achando o seguinte, eles não vão deixar o Lula ser candado, vão dizer que o Moro é suspeito porque está provado que aquele processo não houve isenção por parte do juiz, foi todo um processo armado, isso aqui hoje, esse processo está desmoralizado no Brasil e no mundo inteiro, mas eu tinha receio que eles anulassem só o caso de Atibaia e deixassem o Lula condenado de segunda instância em Atibaia e o Lula não fosse candidato. Pessoal, olha, é uma vitória muito grande, eu volto a dizer que isso só foi possível, essa decisão do Fachin, porque foi desmoralizado a Operação Lava Jato, a repercussão internacional em todo o mundo o que está acontecendo no Brasil com o governo Bolsonaro, as pessoas juntam o Leco Cré, as pessoas dizem, olha, a Operação Lava Jato garantiu a vitória do Bolsonaro, prendeu o Lula, tirou o Lula do jogo eleitoral e o Brasil agora tem um presidente que é um louco, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, o mundo está preocupado com o Brasil. Volto a dizer, o Brasil pode atrasar a resolução dessa crise, da pandemia. O Brasil, segundo se falam especialistas, pode vir lá o celeiro de novas variantes, de cepas mais perigosas, com uma transmissão muito maior, e o mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. A desmoralização do Bolsonaro é total. Eu quero chamar a atenção, inclusive, de uma matéria que saiu nesse final de semana desse Eduardo Bolsonaro. Esse cara participou de uma reunião que preparou aquela invasão no Capitólio e nos Estados Unidos. Olha o grau de insanidade desse pessoal. Então, eles têm, eu não tenho dúvida de afirmar que Biden nos Estados Unidos, o grau de isolamento desse presidente nosso aqui é muito grande. É em todo o mundo. Tudo isso, acho que ajuda a construir um clima em que favorece uma decisão como essa do Fachin. Eu espero que o Fachin, eu acho que o Fachin, o Fachin ajudou a Lava Jato desde o começo, ajudou esse processo desde o começo. Era o juiz que mais defendia uma linha de defesa ali da Lava Jato o tempo inteiro. O Kennedy Alencar que acha que ele está querendo salvar o que é a história da Lava Jato, tirando o Lula desse processo. Mas, de qualquer forma, é uma decisão muitíssimo importante. Eu não sei se aqui tem no Fachin algum tipo de remorso, de culpa, isso é uma questão subjetiva que não dá para saber. mas o fato é que é uma decisão que eu considero corajosa. E é uma decisão do ponto de vista jurídico que eu acho que inatacável. Porque o que levava o caso para Curitiba era a Petrobras. Na condenação do Lula, na denúncia contra o Lula não tinha Petrobras. Porque eles não tinham provas. Eles tiveram que tirar a Petrobras. eu me lembro que eu fiz na época um vídeo sobre isso, dizendo isso. Então o caso tem que sair de Curitiba. Então eu acho que o Kennedy Alencar pode estar certo. O Fachin vendo que toda Lava Jato, todo o processo da Lava Jato estava desmoralizado, ele pode ter tentado tomar essa decisão para salvar a outra parte. Mas o fato é que para a gente é fundamental. e eu gostei do trecho da fala do Kennedy Alencar que ele diz o seguinte, que ele considera um fato o nome do Lula estar na cédula eleitoral no próximo ano. Vocês perguntam, quem perguntar a gente, eu vejo algumas pessoas perguntando aqui, eu queria ver até interagir, se você puder, aqui está passando muito rápido, não está dando para eu interagir. Se o Lula será o nosso candidato, eu digo e afirmo com certeza, o Lula é o nosso candidato ao presidente da república. O próprio Haddad quando começou a andar, o país Haddad dizia, eu sou candidato, mas se o Lula for candidato, se o Lula conseguir recuperar os direitos políticos, é Lula que vai ser o candidato. Então nós temos Lula candidato. Flávio Dinho aqui, há três minutos atrás no Twitter, há muitos anos vem sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição como ex-magistrado federal, fico muito feliz, fico muito feliz. Gente, que beleza. E agora é Lula candidato a presidente que vai dialogar, que vai juntar todas as forças progressistas desse país para juntar e montar uma chapa para derrotar Bolsonaro. Eu acho que Lula agora, pessoal, volta com a força ao cenário político gigantesco. Continua passando muito rápido aqui. Eu queria dizer, disse Gonçalves, fala, graças a Deus, temos a alegria de ver a notícia, uma notícia dessa, parabéns Lula. Jacinta Vieira, queremos Lula. Nelma, Soares, muito bem, Lindeberg. Eu estou aqui só comentando, Nelma, essa vitória impressionante, uma vitória do povo brasileiro, uma vitória do nosso país. Tatiana Pita, notícia boa, volta, meu presidente, cuidado Lula, use colete a prova de bala, carro blindado, se cuide. Eu acho sim que nós temos cada vez mais que preocupar com a segurança do presidente Lula e a gente vai ter esse cuidado com o presidente Lula até agora, porque a gente sabe que essa extrema direita aqui no Brasil é capaz de tudo e a segurança do presidente Lula passa a ser algo importantíssimo para a gente. O que é que é isso aqui? João de Lima, volta Lula, e salve mais uma vez esse Brasil, livrai-nos do precipício, Carena Dutra, sabemos que eles não vão entregar o poder facilmente, estamos, temos que estar bem preparados, é isso, eu diria que agora começa um novo momento dessa história política recente do país, desde o golpe. Agora a gente consegue recuperar os direitos políticos do presidente Lula. Eu sempre disse, não há democracia se o Lula não tem direitos políticos reconquistados. Ali houve uma fraude, por que eles tiraram o Lula? Porque era o líder popular que ia ganhar as eleições, é o representante desse campo de esquerda aqui, não existiria um processo democrático justo sem a presença do Lula. Então agora, eu digo, é um passo grande na recuperação da democracia brasileira. Edeltra, graças a Deus, Lula sempre, nunca me decepcionei com ele, Rosário Braga, extasiada com essa notícia, apresentar suas mulheres no Dia Internacional das Mulheres, Lula presidente, queridos, volta meu presidente, aqui as redes, vocês sabem, estão a mil, porque todo mundo tomou um susto no bom sentido, eu quero levar um susto como esse aqui também, na hora eu li várias vezes para ver se era verdade mesmo, mas a decisão do Fachin é uma decisão e é apreensível, porque de fato o Lula não poderia ter sido julgado lá em Curitiba, a gente sabia disso desde o começo, desde a hora, mas naquele momento era aquele rolo compressor, era lava jato, era o juiz Sérgio Moro tratado como herói, agora não, eles estão desmoralizados, você veja, são decisões jurídicas, mas o que mudou foi a política, o que mudou foi a avaliação do povo desse processo todo, Suzimar, parabéns meu presidente, justiça sendo feita, queridos, olha, vamos ver os desdobramentos aqui agora, eu acho o seguinte, essa decisão do Fachin pode ser, deve ser julgado pelo pleno do STF, mas uma decisão vindo do Fachin tem um peso muito grande, que eu já falei aqui, Fachin era o maior aliado da Lava Jato, então, uma decisão dessa vez do Fachin, eu não tenho dúvidas em afirmar aqui, se tem uma maioria folgada para a confirmação da tese do Fachin, eu concordo com o Kennedy Alencar, agora não é mais a discussão na segunda turma sobre suspeição do Moro, eu acho que agora o que vai existir a partir dessa decisão é talvez que o pleno do STF tenha que se pronunciar, e como a decisão é de Fachin, olha, eu estou convencido que Lewandowski, Dilma, Toffoli, o Cássio Nunes, o ministro Novo Daí, todas vêm nessa atuada, eu acho que o ministro Alexandre Moraes também, não sei se a Carmi Lúcia iria contra uma decisão dessa do Fachin, porque ele era a voz da Lava Jato no Supremo, você entende a força dessa decisão? Não foi uma decisão tomada pelo Lewandowski, ou pelo Gilmar Mendes que são críticos ao que está acontecendo na Lava Jato, principalmente a partir dos diálogos que foram divulgados, é uma decisão tomada pelo ministro que mais defendia a Lava Jato. Eu não consigo ver como o Supremo Tribunal Federal possa reformar essa decisão. O ministro Marco Aurélio vai votar contra ele, se votar não. Então eu acho que é uma decisão muito forte e o processo vai ter que vir da origem. Não tem jeito, não é a Justiça Federal em Brasília concordar. Não tem jeito nenhum. Ele vai ter que retornar do início, porque o ministro Fachin disse que está anulado desde a denúncia. Então é uma decisão muito forte, eu quero chamar a atenção de vocês disso aqui. A decisão por vir das mãos do próprio ministro Fachin, ela tem, nesse caso, uma esforça. Porque, digamos que seria uma... se essa decisão viesse do Gilmar Mendes, a gente esperaria que o Fachin ia ser o contraponto lá do Supremo. Agora não. Vai ser a Carmem Lúcia que vai ser contra a decisão do Fachin? Não creio. Não creio. Então é uma decisão muito forte, pessoal, muito forte, muito forte. Eu não sei como está o presidente Lula, o coração dele nesse momento. Eu acho que... o que está passando na cabeça do presidente Lula? que ele deve dizer poxa, me prenderam, fizeram tudo isso. Olha o sofrimento que o presidente Lula viveu, que é a sua família. Porque o que a gente está dizendo aqui é que ele não é um patricídio preso. É isso que essa decisão diz, que aquele julgamento foi legal, foi um julgamento de exceção. Então acho que na cabeça do presidente Lula vem tudo isso. Na minha vem alegria, pessoal, porque eu estou pensando em Lula ser candidato, a gente salvar esse país. E isso aqui vai ter um efeito no meio do povo também muito grande. Porque imagina o povo escutando essa notícia hoje. Porque tem uma parcela do povo que ficou do lado Lula. Tem aquela outra parcela que é bolsonarista, esse pessoal era contra mesmo. Mas tem uma parcela que ficou meio dividida ali naquele momento. E ao anularem uma decisão como essa que prendeu o presidente Lula, eu acho que vai ter uma reflexão grande no meio do povo. O que está dito aqui pela decisão do ministro Fachin é que foi um julgamento de exceção. Um julgamento que não podia ter acontecido. Nós temos, pessoal, vocês estão na rede que politizar cada vez mais. Agora é a hora de conversar com o outro lado. A gente tem que tentar conversar com o outro lado e não ficar só na nossa bolha. Você está vendo, cara, o que fizeram com o Lula? O processo foi anulado. ele não podia ter sido julgado pelo juiz Sérgio Moro. É hora da gente dialogar com o povo. É hora da gente puxar uma turma que era Lula e que ficou naquele momento em dúvida. Que achou que o Lula... Porque teve gente que achou, que acreditou que o Lula está sendo condenado num processo justo, de que houve roubo, de que o triplex, aquele triplex que nunca foi do Lula, estava claro, inclusive num diálogo que os procuradores decidiram não colocar no processo em que o pessoal dizia, olha, está claro que o triplex não era do Lula. Então, pessoal, eu acho que essa decisão vai ter um impacto político muito grande. É hora de conversar com o nosso povo. A Sol, como é que a Sol está dizendo aqui, que Renata Vasconcelos chegou a se engasgar ao repetir a declaração do Fachin. A Rede Globo teve que dar um... entrar ao vivo, agora, dando essa decisão. Mudou tudo no país. Mudou tudo no país. E eu acho que a gente tem que divulgar muito isso, mas eu acho que a orientação, e eu quero repetir, pessoal, aqui o que eu falei agora há pouco. A gente tem que aproveitar esse momento para falar com o povo. Falar fora da nossa bolha. Eu acho que o Lula tem que preparar um pronunciamento. Tem que respirar hoje, gravar um pronunciamento amanhã. Eu acho que pode ter uma audiência enorme, gigantesca. Lula falando na ação. Lula, no 7 de setembro passado, fez uma fala que foi muito boa. Ele falando ao país. E eu acho que ele tem que dizer, olha, me prenderam, agora reconhecem. Eu passei por tudo isso. Tem que falar do sofrimento dele, do sofrimento da família dele. Mas tem que apontar para o futuro. Porque eu sei de uma coisa, eu conheço muito o presidente Lula. Nada angustia mais o presidente Lula do que o sofrimento do povo brasileiro. Do que o aumento do desemprego. Do que o aumento da pobreza. Nada angustia mais o presidente Lula como a destruição nacional, a perda da soberania nacional. o que estamos fazendo com as nossas riquezas. Então eu acho que o Lula nesse momento ele tem que olhar para frente e falar como falou naquela eleição que ele foi presidente da República. Falar de esperança. De que dá para salvar o Brasil. De que o país pode crescer com inclusão social. Porque o segredo do Lula sempre foi esse, pessoal. O país cresceu por quê? Porque ele olhou para o povo trabalhador. Porque ele aumentava o salário mínimo acima da inflação todo ano. Porque ele acreditava no povo. Porque tinha políticas sociais para os desassistidos. Agora, num momento como esse, o Lula tem que dizer o Brasil pode sair dessa. A gente tem condições de fazer o país novamente crescer. Crescer com inclusão social. Preservando a saúde. Se o Lula fosse presidente da República num momento como esse, a saúde era o mais importante. Nós tínhamos que ter o Estado dando o auxílio emergencial para valer. Cuidando dos trabalhadores para que não ficassem desempregados. Ajudando mesmo a salvar empresas que estão falindo. A gente sabe a quantidade de empresas que estão falindo num momento como esse em tudo que é lugar do mundo. Num momento como esse, o que está acontecendo é mais Estado. Mais investimento público que aqui não. Essa loucura. Só falam no ajuste fiscal. Então, pessoal, eu estou muito feliz porque o presidente Lula recuperou seus direitos políticos. Eu sei que tem muita gente desconfiada aqui, olha. Ah, eles podem fazer alguma coisa para retirar novamente os direitos do político Lula. É muito difícil. É muito difícil. Porque se o Fachin anula aquelas condenações ao dizer e ao reconhecer aquilo que nós já dizíamos que não havia motivo para o Lula ter sido julgado em Curitiba, que ele não era o juiz natural, ali estavam as ações ligadas à Petrobras. O Lula, na denúncia, tiraram a Petrobras porque não tinha nenhum tipo de prova. Ficou só o triplex. Ficou só o triplex. Então, ao anular e tomar uma decisão como essa, o Fachin, essa decisão só pode ser reformada pelo pleno, pelos 11 ministros do STF. só por isso. O Fachin mandou a decisão para a Justiça Federal do Distrito Federal. A Justiça Federal não tem poder para reformar uma decisão como essa. Ela pode começar o processo do início, ou seja, um inquérito ainda. Aí o presidente Lula tem, vai apresentar toda a sua defesa naquele processo, toda a sua defesa. e é um processo longo num caso como esse. Então, só quem pode reformar essa decisão do Fachin é o pleno, são os 11 ministros do STF. E o STF já tinha uma maioria, pelo menos na segunda turma, em que estava claro que iam declarar o juiz Sérgio Moro como suspeito. Eles iam fazer a anulação daquela condenação e a minha preocupação, volto a repetir aqui, que fosse só em cima do caso do Triplex. Que tomassem uma decisão que seria um pouco de casuísmo. Porque se o Moro foi suspeito no caso do Triplex, seria também no caso de Atibar. E ele começou no caso e ele começou no julgamento do caso de Atibar, começou com o juiz Sérgio Moro. Então, eu não vejo condições políticas. Isso aqui é o que, galera? Isso aqui é uma XP Política. XP é uma empresa do mercado que diz o seguinte. Fachin, decisão do ministro Alisson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, coloca o ex-presidente Lula em condições de concorrer às eleições de 2022. A intenção é uma estratégia para tentar preservar os demais casos da Lava Jato, evitando que fosse decretada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A anulação seria sobre tudo que foi feito pela Lava Jato em Curitiba. Além disso, Fachin busca retomar a relatoria dos casos da Lava Jato, que foi virtualmente dividida com o ministro Ricardo Lewandowski após o pedido de defesa que permitiu o acesso do ex-presidente às mensagens roubadas dos celulares dos procuradores. Olha como eles colocam mensagens roubadas. Fachin vinha buscando há semanas uma forma de retomar o controle sobre os processos. Outra consequência esperada dessa decisão é a redução da pressão sobre Moro e sobre os procuradores da Lava Jato. A decisão é definitiva em habeas corpus pedido pela defesa de Lula. Para que seja analisada pelo plenário é preciso que o procurador geral da república recorra da decisão. Então aqui uma correção por isso que eu estava falando. Eu achava o seguinte que é uma decisão do Fachin e que o plenário poderia reformar essa decisão do Fachin. E o que eu dizia aqui é que eu achava que não tinha clima no Supremo porque o clima no Supremo hoje é muito contra a Lava Jato é contra o Moro porque o impacto de todos aqueles diálogos foram um impacto gigantesco. Inclusive eles discutiram forma de pressionar e chantagear ministros. Então tem um clima no Supremo já contra o Moro. Eu disse se vem do Fachin é impossível que a tese do Fachin de anulação das condenações seja derrotada pela maioria do Supremo. Mas diz aqui uma nota da consultoria XP que para que seja julgada analisada pelo plenário o procurador geral da república no caso o Aras teria que recorrer da decisão. Eu tenho dúvida se ele vai recorrer ou não. Eu não dou como certo aqui que ele vai recorrer. Eu não dou como certo que ele vai recorrer. Então pessoal o fato é esse Lula está na sede do eleitoral acho que agora é a gente falar com o povo vai passando mais notícias é importante que vocês tragam mais notícias aqui pra gente é dialogar com o povo eu acho que o Lula pode dar uma subida nas pesquisas muito grande agora porque se já saiu essa pesquisa ele aflita o Bolsonaro muita gente não estava votando nem no Lula nas pesquisas porque não acreditava que o Lula fosse candidato não acreditava agora nós temos um contraponto é Bolsonaro e é Lula eu fico vendo essa direita neoliberal deve estar infartando hoje essa turma da Globo deve estar infartando porque tudo que eles queriam era que Lula ficasse fora pra tentar fazer um candidato de oposição ao Bolsonaro mas que defendesse essa agenda neoliberal eles queriam quem? Dória Hulk então esse pessoal deve estar infartando o fato é que nós estamos aqui surpresos mas felizes da vida eu sinceramente se Fachin quis tomar essa decisão pra preservar pra virar relator de outros casos da Lava Jato pra salvar o que foi de outra parte eu acho que o mais importante a gente recuperou são os direitos políticos do ex-presidente Lula isso é muito forte eles não tem noção do que isso vai significar na vida política no coração do povo na cabeça das pessoas vai ter muita gente confusa pessoal muita gente que tem andado como certo que Lula fez isso que Lula fez aquilo que tem aplaudido a Lava Jato e uma decisão vem dessa do herói deles que é o Fachin entendeu se até o Fachin diz isso é muito mais forte essa decisão vindo do Fachin do que sendo do Gilmar Mendes ou do Lewandowski ou do Toffoli ou de qualquer outro ministro fica difícil pra eles contestarem fica difícil pra eles contestarem numa situação como essa então pessoal eu não sei nem o que fazer isso aqui eu tenho uma programação meu dia aqui eu tô na Câmara Municipal do Rio de Janeiro desorganizou a agenda porque não tem nada mais importante do que isso aqui pro Brasil num momento como esse isso aqui Araújo Araújo de Araújo não me faça chorar Lindbergh eu acho que de fato é a decisão Marcos Donizete a turma da Globo tá infartando pelo amor de Deus não eu confesso a vocês que eu tenho muita preguiça de assistir a Globo News mas eu vou assistir agora quando sair pra ver o que eles estão falando eu vou assistir eu vou assistir eu quero ver o que eles estão falando eu quero ver o que eles vão argumentar o que vai ser agora pessoal não vamos esquecer de falar com o povo de mostrar pra essas pessoas a gente tem que ganhar uma turma pro nosso lado aqui olha aqui aí o Arthur Lira presidente da Câmara olha o que Arthur Lira colocou minha maior dúvida é se a decisão monocrática do Fachin foi pra absorver Lula ou Moro Lula pode até merecer Moro jamais olha a interpretação presidente da Câmara tá você vê que uma situação do Moro não é uma situação simples né então tem uma tese aqui que todos muitas avaliações a XP o Kennedy Alencar que o Fachin fez isso entregou os anéis pra não entregar os dedos né que quer salvar uma parte da Lava Jato que quer tirar Moro do foco a XP investimentos que é do mercado claramente diz isso olha é uma forma de aliviar a pressão sobre os procuradores e o juiz Sérgio Moro olha se foi isso que foi pra mim tá bom porque a recuperação dos direitos políticos do Lula não é pouca coisa eu não acho que vai aliviar pro Moro não viu pessoal eu acho que desmoraliza o bem do povo e aí piora a situação pra eles piora nos outros casos também piora hoje foi demonstrado pelo ministro Fachin que era o ministro que mais defendia a Lava Jato que era o ministro que esteve ali alinhado em tudo ele fazia o que o Moro queria o que o Deltan Dallaior pedia então esse cara diz que foi um julgamento de exceção porque ali não era o juiz natural se o Fachin diz que foi um julgamento e a decisão dele leva a gente ver foi um julgamento de exceção um julgamento que não podia que não podia ter acontecido alguém escreveu aqui o golpe fracassou pessoal esse golpe que a gente sabe que começa é um golpe continuado que começou com a prisão do presidente Lula é um golpe que quase destrói o Brasil eu não tenho dúvidas em afirmar como fiz aqui análise estava fazendo no começo tudo que está acontecendo ajudou nessa decisão do Fachin inclusive a destruição do país pelo Bolsonaro o desgaste interno que existe com essa questão da pandemia essas posições lunáticas dele o desgaste internacional que existe sobre o governo do Brasil pela forma como está tratando a pandemia para mim tudo isso ajudou claro que os diálogos que foram divulgados também desmoralizaram muito a Lava Jato mas eu fico vendo um editorial do The New York Times há cinco dias atrás falando que a Lava Jato destruiu o Brasil prenderam o Lula The New York Times prenderam o Lula para dar a vitória a Bolsonaro e o cara está destruindo o Brasil tudo isso a derrota do Trump tudo isso facilitou uma decisão como essa é uma decisão jurídica mas que se não tivesse condições políticas por que Faquinha cinco anos atrás não reconheceu isso porque o momento era outro eles estavam naquela ofensiva da Lava Jato o apoio de todo mundo o apoio da Rede Globo aquele processo todo eu quero ver o que a Rede Globo vai dizer agora porque a Rede Globo continua defendendo a Lava Jato a Rede Globo esse processo todo esse golpe foi comandado pela Operação Lava Jato junto com a Globo eu quero ver o que eles estão falando agora qual vai ser a opinião da emissora vai discordar de Faquinha eu quero ver alguém explicar juridicamente que o Faquinha não está certo agora o danado é que a gente falava tudo isso na época e na época todos os argumentos nossos foram descartados eu lembro de cinco anos atrás quando foi apresentada a denúncia contra o presidente Lula que o Delta Dallagnol tirou a Petrobras porque ele dizia no começo que era o seguinte teve corrupção na Petrobras para comprar o Triplex como as provas eram completamente frágeis no diálogo entre Delta Dallagnol e Moro que foram divulgados depois eles comentam sobre isso e o Delta Dallagnol decide tirar a parte da Petrobras porque ele não não conseguia provar a corrupção da Petrobras para pagar o apartamento do Triplex isso por si só já era para acabar com tudo porque se tinha corrupção tinha que sair de algum lugar mas nesse momento a gente dizia olha se não tem Petrobras por que está sendo julgado em Curitiba e eles calaram a boca a mídia protegeu os jornais a cobertura da imprensa foi uma vergonha em todo aquele processo agora a gente vê o Budman da Folha de São Paulo dizendo isso foi uma cobertura acrítica mas naquele momento ninguém questionava e agora cinco anos depois essa decisão que coloca Luiz Inácio Lula da Silva novamente no jogo e Lula pessoal eu quero falar uma coisa para vocês é mais do que o Lula o Lula nesse caso vai significar para esse país a esperança de um país que volte a crescer cuidar do povo mais pobre a unificar esse país então o Lula passa a ser essa esperança no meio dessa desgraça dessa destruição que esse governo do Bolsonaro de toda essa imagem internacional do Brasil desgastado o Brasil virou um párea internacional o Brasil virou uma preocupação do mundo eu fico assim quando eu fico lendo matérias da imprensa internacional falando do o Brasil virou um problema para o mundo pela forma como ele está conduzindo essa coisa da pandemia o Lula vai ter novamente a partir desse momento ele está sendo seu processo ele está tendo justiça sendo feita para ele nesse caso ele está sendo declarado inocente porque não houve julgamento justo foi um julgamento de exceção vocês conseguem ter noção do impacto disso para o mundo como vão ver o mundo vai querer escutar o Lula o mundo vai querer escutar o Lula tem gente falando agora em panelaço na hora do jornal nacional então Paulinho Caneva dizendo Lindbergh meu amigo eles vão tentar tirar Lula de novo em 2022 forte abraço queridos olha eles podem tentar só que as condições agora são muito mais difíceis volto a dizer só quem pode reformar essa decisão do Fachin é o pleno do supremo tribunal federal e se houver um recurso por parte do procurador geral da república porque senão está decidido os processos voltam de início eles não tem nem tempo para condenar o presidente Lula em primeira e segunda instância no processo desmoralizado como foi esse vocês entendem vocês entendem a diferença nesse processo todo aqui é uma decisão muito forte volta tem gente aqui dizendo ah o Fachin quer salvar um moro olha eu acho que é difícil salvar um moro porque a anulação desse processo futuro vai ter um impacto muito grande o povo uma parte grande do povo vai dizer gente foi uma fraude que foi feita é por isso que eu estou repetindo sempre aqui que a gente tem que falar com o povo a gente tem que explicar isso para o povo porque eu acho que pode ter uma parte do povo que caiu naquela conversa da Lava Jato da Rede Globo que agora pode dizer poxa como é que é isso Adenildes falando aqui que Lula é inesquecível que foi o maior presidente da história do país Aninha e Patrícia graças a Deus uma ótima notícia Andréa Souza dizendo queira Deus que não Lula é nossa esperança Eliane Werner que bom já tem meu voto Moisés Gomes está falando panelaço na hora do Jornal Nacional olha gente é uma decisão muito boa eu é pena que nós estamos nessa situação de pandemia porque o que eu queria agora era sair do meu gabinete e ir lá para Rocinha para dar essa notícia ao povo e falar com o povo da Rocinha o povo da Rocinha sempre votou no Lula ali está cheio de gente Bolsonaro perdeu eleição na Rocinha é um povo consciente são nordestinos que moram nesse Rio de Janeiro pessoas que moram na maior favela da América Latina que devem estar comemorando tem muita gente comemorando pessoal porque o Lula é uma coisa muito maior do que a gente muito maior do que o PT muito maior do que de que de que a esquerda porque o Lula fala no no coração do povo do povo trabalhador as pessoas lembram que na época do Lula era diferente e agora minha análise política é o seguinte agora é Bolsonaro e Lula acabou tudo o resto não tem mais nada acabou tudo é Bolsonaro a destruição e Lula é sua contraposição agora Bolsonaro e Lula né eu acho que é isso que vai acontecer no país e Lula vai mostrar sempre sua capacidade de ampliar de conversar com muita gente de passar esperança eu sei que o Lula nesse momento deve estar passando na cabeça dele um filme dizer puxa perdi a dona Marisa fui preso injustamente minha família sofreu mas eu acho que vai vir o Lula nesse momento falando de futuro falando de salvar esse país falando de salvar esse povo Lula vai conduzir o processo sucessório agora como um nome para derrotar Bolsonaro vai conduzir vai agregar o Lula vai ser grande o Lula vai ser um Lula que nesse momento vai ter menos esse sentimento de que num momento como esse eu entendo que passa na cabeça dele de dizer olha o que vocês fizeram olha o sofrimento que impuseram a mim olha o que vocês fizeram na democracia brasileira eu sei que tem esse sentimento mas o que vai passar mais é o Lula grande o Lula dizendo puxa tem uma oportunidade você sabe que o Lula ele tem uma fé em Deus muito grande eu quando fico vendo essa 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 coisa que fizeram os evangélicos tentando demonizar o PT eu fiquei quanto injusto isso é porque Lula tem uma fé em Deus nele é muito forte o Lula num momento como esse ele deve estar dizendo eu conhecendo ele ele deve estar dizendo poxa Deus Deus está me dando uma oportunidade novamente de olhar para esse povo de olhar para esse país de tentar salvar esse país é um momento histórico que a gente está vivendo pessoal é um momento histórico eu não vejo margem de manobra para o Supremo reverter essa decisão não vejo não vejo não vejo já expliquei porque eu não vejo porque a decisão veio do Fachin Fachin era digamos a ala ele era o líder no Supremo digamos de um ala pro Lava Jato então a decisão vindo dele a gente sabe que tem outros ministros numa postura cada vez mais contra os excessos que existiram na Operação Lava Jato contra o que fez o juiz Sérgio Moro né então eu acho que é uma decisão para valer uma decisão forte uma decisão que o Fachin percebeu que ele ia dar um checkmate e ele deu um checkmate se o Fachin teve algum remorso se sente culpado por alguma coisa você sabe que teve uma cena na decisão que o Fachin o tempo todo estava aliado a Lava Jato nesse processo mas na discussão do direito eleitoral tem um posicionamento do Fachin uma declaração do Fachin dizendo que isso agora né eu me recordo disso agora e fico vendo de certa forma eu acho que as pessoas estão dizendo poxa Lindeberg já está aliviando para o Fachin eu estou de fato eu não estou aliviando para o Fachin mas eu estou de fato muito feliz porque eu acho que pode ter tido algum tipo de coisa pessoal algum tipo de análise ali interna algum tipo de eu sei que dessa decisão dele a gente pode estar salvando o Brasil pode estar criando as condições para derrotar o Bolsonaro eu tinha muito receio de que o Bolsonaro fosse reeleito você sabe que eu sou um admirador do Haddad o Haddad fez uma belíssima campanha na eleição passada o Haddad é o primeiro a defender a candidatura do presidente Lula ele disse inclusive eu vou percorrer o país porque se eu tiver que ser candidato eu vou ser candidato mas eu vou passar o tempo todo defendendo a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula mas o fato é que ninguém tem a força eleitoral do Lula o Lula chega onde a gente não chega do PT Lula chega nesse povão e eu acho que o resultado que a gente tem que passar disso é que Lula foi condenado injustamente por isso que foi nulado o que fizeram com Lula foi uma uma fraude a gente vai poder falar isso para o povo então o Lula pode recuperar uma confiança que foi destruída depois daquele massacre que foi conduzido pela Rede Globo junto com a Lava Jato era Jornal Nacional todo dia e essas pessoas vão hoje a maior parte das pessoas não estão sabendo ainda mas essas pessoas hoje vão saber que o Lula pode ser candidato que o processo foi anulado e se foi anulado houve algo de errado e cabe a gente explicar isso ao povo eu estou vendo aqui Marcelo Rosas ele estou emocionado chorando em prantos dia maravilhoso Lula de volta Larissa Salles queremos ouvir o Lula Ize Oliveira o senhor me representou no Senado e hoje me representa na vereança sou de Campinas São Paulo estamos juntos obrigado querido obrigado eu estou de fato emocionado porque eu vivi cada segundo dessa história estava lá lutando contra o impeachment da presidenta Dilma eu estava com Lula Instituto Lula no dia que decretaram a prisão dele quando a gente foi para São Bernardo do Campo eu fui para São Bernardo do Campo nós ficamos aqueles dois dias lá acampados no sindicato metalúrgico com aquela mobilização toda estava na hora que ele saiu quando o povo o povo não queria deixar Lula ser levado preso vivi tudo aquilo fui a Curitiba no dia que você chegou viajamos para Curitiba fui muitas vezes para aquela vigília para aquele acampamento em Curitiba estava lá presidente Lula no dia que o senhor foi solto e vivi e lutei contra o Bolsonaro naquela campanha eleitoral estou sofrendo como grande parte dos brasileiros esses anos de destruição desse governo do Bolsonaro e para mim esse é um dia histórico um momento histórico porque eu acho que a partir de agora a gente pode voltar a trazer esperança ao país falar dos feitos do Lula agora a gente tem que falar de Lula o dia inteiro o Geni Trindade está pensando cadê o rapaz da corneta para tocar em Brasília Olê 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 Olá Lula Lá é o Fabiano querido Fabiano que deve estar pulando de alegria com muita gente Luísa disse que não precisa explicar que Lula é inocente que ele já sabia há muito tempo eu sei mas a gente tem que falar para o povo a gente tem que dialogar para o povo né então é isso pessoal melhor notícia do mês meu conterrâneo Lindeberg a Paraíba festeja ô Cláudia puxa o Nordeste deve estar feliz grande dia Etla ô Etla grande dia Lula livre nas janelas Lúcia Tereza ô Lúcia Tereza querida nas janelas de muitos lugares se gritou Lula ô Lúcia eu inclusive estou para responder o WhatsApp para você hoje não consegui foi um dia corrido é Jane Terezinha a alegria está no seu rosto eu eu encaro o pessoal isso aqui como a gente vai começar uma nova etapa é eu confesso eu já falei isso aqui mas eu o problema é a pandemia porque por mim a gente ia todo mundo para a rua nesse momento não pode ir por causa da pandemia porque a crise é muito grande que nós estamos enfrentando no Brasil mas o correto era pegar carro de som e falar em tudo que é lugar nas favelas do Rio de Janeiro falar para o povo do Rio de Janeiro eu vou gravar agora mensagens menores para o Facebook vou ver como é que eu impulsiono para cada região do Rio de Janeiro falando dessa vitória do que foi isso e chamando o povo para se organizar para a gente começar a organizar os comitês pela volta do Lula presidente comitê Lula presidente desde agora fora Bolsonaro Lula presidente é isso que a gente tem que fazer tem que organizar o povo mostrar que é possível organizar em cada cidade desse Brasil em cada bairro desse Brasil em cada favela desse Brasil é comitê Lula Lula presidente Lula para salvar o Brasil é isso que a gente tem que fazer agora é isso que a gente tem que fazer agora é com tudo ir para cima da política não é o momento da gente ficar parado é o momento da gente ir para uma ofensiva de denunciar o golpe que aconteceu no Brasil é o momento de ofensiva política nossa é isso que a gente tem que fazer nesse momento pessoal né então eu vou eu vou encerrando nós temos 1.600 pessoas aqui assistindo mas eu vou encerrar encerrar dizendo que mais tarde vamos voltar novamente conversando com outras pessoas mas estou convencido que hoje é um dia histórico a Lila Carneiro está dizendo chorei muito no dia que prenderam o Lula em Curitiba aquela quantidade de fogos não esqueço nunca eu estava lá eu saí de São Paulo e viajei imediatamente naquele dia Maria Conceição Alencar orgulho de ser nordestino Dilsa depois de um ano de sofrimento por conta da Covid enfim uma notícia maravilhosa Olga notícia maravilhosa do dia das mulheres Deus proteja o Lula Luciene Lopes Núbia parabéns presidente Lula estamos juntos Nara dia lindo dia de vitória mais uma batalha vencida contra o golpe é isso pessoal é muito feliz eu não acho que que eles conseguem reverter isso porque eu acho que o Fachin estudou bem a decisão dele foi um cheque mato do Fachin pra haver algum tipo de modificação dessa decisão que ele tem o recurso por parte do procurador geral da república e a maioria dos onze ministros supremos tinham que discordar cadê do Fachin aqui da Veja quatro minutos PGR do Aras vai recorrer da decisão de Fachin que anulou condenação de Lula mesmo assim eu continuo com o meu otimismo porque isso vai a PGR vai recorrer isso vai pro pleno do supremo são onze ministros vamos lá quero fazer uma simulação aqui com vocês o Fachin sempre votava a favor da Lava Jato ele vota claro a favor da decisão dele Lewandowski na minha opinião vota a favor da decisão do Fachin Gilmar Mendes na minha opinião vota a favor da decisão do Fachin Marco Aurélio na minha avaliação vota a favor vota a favor da decisão do Fachin o ministro Cássio Nunes que entrou eu acho que pode votar a favor da decisão do Fachin tem que se mostrar no ministro garantista vamos ver aqui peraí que eu estou me perdendo aqui nos nomes dos ministros vamos aqui ministra Carmem Lúcia eu não sei se vota contra o Fachin a Carmem Lúcia inclusive votou a favor do presidente Lula ter acesso aos diálogos ela votou foi quatro a um só o Fachin ficou contra naquele momento então o ministro Carmem Lúcia a ministra Rosa Weber não creio que vota contra o Fachin não creio que vota contra o Fachin entendeu Fux vota eu acho que o Fux é o voto certo contra o Fachin um negócio desse ministro Alexandre Moraes tem sido um ministro muito garantista tem sido um ministro que tem funcionado tem votado muito em cima de teses garantistas e nesse caso como é que vai votar contra uma decisão que está respaldada pela lei o Lula não poderia ter sido julgado lá em Curitiba pelo Sérgio Moro ali eram os casos da Petrobras então aquele não era um juiz natural então tem a notícia agora que vai haver um recurso por parte da Procuradoria Geral da República o Aras foi nomeado pelo Bolsonaro eu acho que aqui tem uma questão que a base política do Bolsonaro o Bolsonaro tem que alimentar e o Aras se não entra com esse recurso ele deixaria o Bolsonaro numa situação difícil Bolsonaro deve fazer hoje daqui a pouco alguma declaração atacando o Lula se eu conheço ele deve fazer isso então eu acho que é meio natural a Procuradoria Geral da República está dizendo aqui na vez a Procuradoria Geral da República já bateu o martelo que vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal o tipo do recurso e os detalhes ainda estão sendo definidos isso aqui é porque essa decisão é uma bomba pessoal essa decisão é uma bomba volto a dizer que eu estou confiante que mesmo que seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal um caso como esse é muito pouco provável não tem argumento um juiz no caso desse aí vai ter que teria que rasgar a Constituição dez vezes para dizer que o Fachin estava errado e a gente ganhou um voto do Fachin que como eu disse aqui era o líder da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal era o líder da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal pessoal um beijo a todos estou feliz da vida feliz pelo Brasil não é feliz só pelo meu partido PT é claro que eu vivi isso mas todo mundo viveu cada um que está aqui participando dessa live viveu de alguma forma as pessoas lembram do dia que estavam na prisão do Lula sofreram então acho que hoje é um dia de uma virada essa maluquice que virou o Brasil você sabe que a gente criou a partir daquele processo de impeachment da presidenta Dilma nós criamos uma desorganização institucional no país que a cada dia é uma coisa que vem que vai aí um ministro diz isso o outro diz aquilo mas o fato é que a gente está comemorando que essa decisão veio para a gente e veio uma decisão correta a Regina Jacó está dizendo a Globo News está aqui tentando colocar veneno na decisão do Fachin eles devem estar eles estão em uma situação muito difícil eu quero ver eu vou botar na Globo também aqui agora quando acabar esse negócio porque eu quero ver o que eles estão falando Araújo e Araújo vamos ter fé Deus é maior é pessoal esperança é sempre tudo está vindo junto é uma decisão jurídica mas no meio de uma crise econômica social sanitária política gigantesca do país e alguém que escreve aqui Lula veio para arrumar essa bagunça que está o Brasil eu acho que é isso mesmo e eu tenho certeza que o Lula que vai aparecer eu espero que o Lula faça um pronunciamento amanhã pense hoje bem né faça um pronunciamento amanhã porque esse pronunciamento amanhã eu não tenho dúvidas em afirmar é que esse pronunciamento vai ter uma audiência enorme de muitos brasileiros não só os brasileiros que já são Lula que estão do nosso lado mas outros brasileiros que vão querer escutar o que o Lula está falando acho que o Lula tem que fazer uma fala uma fala curta de dois, três minutos né mas que fale com o coração com o seu coração com esse coração generoso que o presidente Lula tem sempre pensando no povo sempre pensando no Brasil pessoal o dia de hoje é um dia histórico valeu pessoal é Lula livre Lula presidente vamos montar os comitês Brasil afora valeu queridos Zé Lula presidente é Lula presidente e vai ter um dia histórico eu vou ter um dia histórico que é um dia histórico